Eu sou o Exu Kalunga. Estou relacionado a OAS Cemitérios, uma vez que minha vibração estaria interligada ao Orixá Obaluayê, grande senhor dos cemitérios, podendo ainda ter relação com a Orixá Ewa, pois em alguns cultos mais tradicionais, as Kalungas menores são os locais dessa Yabá, Orixá feminino. Cabe elencar a minha força vibracional com a Kalunga maior também, posto que Iemanjá, a deusa dos mares, é relatada nos Itãs, contos sagrados, como mãe adotiva de Obaluayê. Dessa forma, as minhas oferendas podem ser realizadas, preferencialmente, em cemitérios ou próximos a OS mares. Sempre importante frisar que é preferível cultuar suas entidades dentro do local próprio, ou seja, nos terreiros de Umbanda ou Candomblé. Eu sou o responsável por comandar 18 falanges, grupos de Exus. Desse modo estou em grande grau evolutivo. Por conta da minha ligação com Obaluayê, Iemanjá e Ewa, possuo grande força na seara da cura física e mental, combato a feitiços, corte de energias nocivas e grande proteção. Prefiro tomar uísque e charutos de boa qualidade. Possuo raríssimos médiums que me incorporam, visto que conforme dito anteriormente, meu grau de evolução é altíssimo. Se você gostou, deixe seu laroiê e nos siga para mais vídeos como este.